Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre um instrumento muito importante do nosso curso, a flauta doce, também chamada flauta de bisel. Depois eu vou explicar para vocês porquê. Ela é um instrumento de sopro classificado como aerofone. Ela surgiu no século 13, lá por volta de mil duzentos e alguma coisa. Se desenvolveu no século 15, lá por volta de mil e quatrocentos e alguma coisa. E também teve o seu apogeu no século 16, mil quinhentos e alguns anos. Quando a orquestra clássica surgiu, cada vez mais instrumentos foram sendo criados e outros dos antigos foram sendo desenvolvidos. Com o crescimento da orquestra, com mais instrumentos, a flauta doce perdeu a sua capacidade de competir com o som dos novos instrumentos. E o seu som, que é doce, no meio da orquestra foi passando a não ser ouvido. Dessa forma, ela deu lugar à flauta transversal, que tem muito mais potência e muito mais notas. Ela antigamente era feita de bambu ou cana. Hoje, ela é feita de madeira dura, pode ser de pau rosa ou ébano. Nós também temos flautas doces de marfim ou resina plástica, que é essa flauta que você toca. O seu som é muito melodioso e bastante suave. Por isso, chamamos de flauta doce. Aqui está o nosso instrumento. Quem olha para ele, nem imagina que já foi construído há mais de setecentos anos atrás. Como vocês podem ver, é um instrumento que tem um tubo cilíndrico dividido em três partes. A cabeça é formada, nós chamamos de bocal, toda essa parte. E de bisel, esta parte aqui, inclinadinha. Por isso, também conhecida como flauta de bisel. O corpo é constituído por seis buraquinhos ou orifícios, sendo que o sexto é duplo. E atrás, nós temos também um orifício aqui atrás. E o pé, onde nós temos o sétimo orifício, que também é duplo. E nós encaixamos todas as partes e temos a flauta completa. Deve ser tocada sempre na posição vertical e seus orifícios cobertos pelos dedos. Muito importante para se tocar esse instrumento. Saber a técnica instrumental. Observar a postura. Observar a respiração, a articulação das notas e a digitação correta. Porque precisamos estudar música com muita técnica e também com arte. E assim, eu convido vocês a virem tocar. Vamos lá? Gente, esta é a segunda parte da nossa aula, que eu sei que vocês gostam muito. Vocês podem estar se perguntando por que eu estou com uma régua na mão. Você tem uma régua aí com você? Eu espero você buscar. Uma régua assim, mais ou menos do tamanho da minha, tem 30 centímetros. Mas, pró, não é aula de flauta agora? É, mas nós vamos primeiro treinar os nossos dedos. Às vezes, a gente pega a nossa flauta e nem sempre a gente fica treinando direitinho os dedos. Então, agora, eu vou ensinar para vocês como vocês podem estudar a flauta sem a flauta. Pois é. Se você esquecer a sua flauta na casa de alguém, se você esquecer a flauta em casa, se algum dia você for para a escola sem a flauta, você pode treinar, assim, os dedinhos numa régua. Vamos lá? Vamos lembrar de algumas notas que a gente já tenha, assim, praticado nas últimas aulas? Si, lá, sol. Lembrando que, ó, mão esquerda, mesmo que pareça que eu estou com a outra mão, você já sabe qual é a mão esquerda. É a mão do símbolo do colégio. Vamos lá? Si, lá, sol. Vamos treinar fazendo alguns exercícios com essas notinhas? Então, vamos lá. Si, lá, sol. E espera. Agora, você vai repetir fazendo ao contrário. Sol, lá, si. Muito bem. E eu vou perguntar para você, me mostra qual é a nota sol. Se você fez isso, está errando. Se você fez isso, está perto, mas não está certo. Se você fez isso, você acertou. Esta é a nota sol. E se eu pedir para você a nota si? Ah, se você fez assim, você acertou. Então, agora nós vamos fazer de baixo para cima novamente, sol, lá, si. Vamos lá? Bem devagar? Sol, lá, si. Muito bem. Então, para a gente ter certeza de que a gente fez certo, vamos fazer os dois. Si, lá, sol. E sol, lá, si. Contando dois tempinhos para cada notinha. Assim. Si, lá, sol. E agora eu fiquei e vou começar de baixo para cima. Sol, lá, si. Muito bem. Vocês sabem que tem uma música que a gente pode fazer agora, inclusive, onde nós usamos essas três notinhas. Então, olha, eu vou segurar a minha flauta aqui, entre aspas, né? Vou segurar a minha flauta aqui, ó. E a gente vai imaginar o som dessa notinha. Então, a gente faz assim, ó. Não é difícil. Você veja que você já usou as três notinhas do exercício anterior. Então, a gente faz de si até sol, volta e repete o si. Vamos comigo? Si, lá, sol, lá, si, si, si. Fácil? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a segunda parte do exercício. Então, a gente não fez si, 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 si. Vamos até aqui. Agora, a gente faz lá, 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 certo? E depois si, si, si. Fácil? Fácil? Agora que você treinou essa primeira parte, então, a gente vai trocar este instrumento por este instrumento. Então, você que está com a sua flautinha aí, você já pode pegar a sua flautinha. E se você não está com a sua flauta, você pode continuar com esse aqui. Porque o importante é que os seus dedinhos sejam trabalhados. E aí, você decora, memoriza o lugar das notinhas, certo? Então, agora, nós vamos lembrar o que nós fizemos com essa música. Vamos devagarzinho? Vamos lá, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Deu e não é nada difícil. Você viu que você utilizou as mesmas notinhas que a gente tem usado nos exercícios das aulas anteriores e no de hoje. Gostaram? Que tal a gente tocar mais uma vez? Só que agora eu vou ensinar a segunda parte dela, que é muito, mas muito parecida com a primeira. Só muda o finalzinho. Se você for tocando comigo, você vai descobrir o final. Então, agora vamos fazer a segunda parte dessa música. Vamos lá? Um, dois. É muito fácil. E se você esqueceu uma notinha, o que você pode fazer? É só você olhar pra minha mão. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, segundo dedo de novo, primeiro dedo. Ou seja, é como se a gente fizesse uma brincadeira onde só tivéssemos que usar três dedos. E um segredo. Sabe que quando você toca flota doce, futuramente, você pode tocar outros instrumentos. Desta mesma forma. Mãozinha esquerda, três dedinhos em cima e os outros dedinhos embaixo. Depois eu vou contar pra vocês que instrumentos que são, tá bom? Vamos fazer mais uma vez agora? Inteira, primeira parte e segunda parte. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Amém. Ufa! Sabe o que eu descobri? Eu acho que você descobriu também. Que a gente precisa de muito ar pra tocar flauta, não é verdade? Nossa, eu tô cansada. Será que dá pra gente cantar mais uma vez? Cantar, não tocar, olha. É, mas você sabia que a gente pode cantar com os instrumentos? Sim, a gente canta, só que a gente canta sem palavras. Não é verdade? A gente canta, a gente pode até pensar em alguma letra e tal, mas a gente canta sem palavras. Existiu um compositor chamado Mendelssohn que ele escreveu um livro cheio de músicas e escreveu canção sem palavras. Tá vendo só? Tô craque, né? Só que agora eu vou colocar pra vocês um acompanhamento pra essa música e vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão querer tocar de novo. Se preparem. Vamos comigo. Tchau. 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 Gostaram? Tenho certeza que vocês amaram. E que tal a gente fazer uma última vez agora? Tocando bem bonito, com toda a força, com toda a energia. Vou até aqui mentar um pouquinho, né? Pra vocês ouvirem bem o acompanhamento. E já dá até pra vocês se apresentarem. Porém, se vocês continuarem desse jeito, vão se apresentar logo. Vamos lá? Fechar aqui. Preparando. Muito ar. Preparando. E agora, tem uma outra música que eu queria que vocês tocassem, e a gente nem vai precisar ensaiar. Você vai fazer só, sol, lá, si. Sol, lá, si. E toda vez que eu fizer, vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Chama-se A Flota do Belarmino, que é uma música muito engraçada. Eu acho que vocês até já ouviram, e a gente pode praticar a nossa flota tocando essa música. Vamos lá? A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. Tem mais um, já são dois. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. Tem mais um, já são três. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. Tem mais um, já são três. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. A Flota do Belarmino, todo mundo quer tocar. A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar Tem mais um, já são sete Todo mundo quer tocar A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar Tem mais um, já são oito A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar Tem mais um, já são nove Todo mundo quer tocar A flauta do belo é lindo, todo mundo quer tocar A placa do belo é lindo, todo mundo quer tocar Tem mais um, já são dez Todo mundo quer tocar A placa do belo é lindo, todo mundo quer tocar A placa do belo é lindo, todo mundo quer tocar Mas agora o que fará? A placa do belo é lindo, todo mundo quer tocar É isso aí, gente! Muito bem! Agora é só praticar, hein? Beijinho para todo mundo! Boa semana! Tchau, tchau!